Música Música Capixanos, capixanos Que brilho no samba Que azul, mais uma vez eu tô me voando Aqui no canto eu vou te pegar O coração vai disparar Capixanos, canta Que brilho no samba Que azul e novo eu vou brilhar Sem comparação, o meu pavilhão é só emoção. Segura aí, segura aí, canta a comunidade, por favor. Mete a mão, mete a mão. Salve as filhadas, salve as filhadas, salve as filhadas. As filhadas estão com o mundo do nosso país. Vamos lá! 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 O Brasil é brasileiro E brilhante já cheio Um parouço e não me deixo aqui Pente em cerca, eu faço a arte Cheio mais loucura e salvo em toda a morte Todos são felizes E o Brasil é um parouço e não me deixo aqui Eu não sei, eu não me deixo aqui Eu não sei, eu não me deixo aqui Eu não sei, eu não me deixo aqui Cadê? 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 Quero apresentar! É o quê? É o quê? O Brasil é um parouço e não me deixo aqui A luta linda, o que pensar O seu vencedor e o seu corpo O banco que vai gritar A me segura, a fila e fecha E as provasas, as chacinhas, a fecha No meu lugar, a natureza E ver então, a corrada beleza A luta linda, a natureza Sou de jamais de convite A luta linda, a natureza Coração vai disparar A porta, a porta, a porta A luta, a porta, a porta A luta, a porta A luta, a porta A luta, a natureza Coração vai disparar E aí? A luta, a natureza É que eu estou E aí? A luta, a natureza E aí? Olha no mundo, o mundo da porta A luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta A luta, a natureza A luta, a natureza E a sua casa A santa, a porta, a porta E o Brasil Eu sou brasileiro Que me ame esta cheia Com uma dança engherente A gente chega pra tampão de cidade Chegando com o cristão em toda a morte Todos osлеis Me garante, eu quero ter mais de um Tem que dar um novo Que fosse incrível Quer re Telefone Repete aí, repete aí Tem que dar um novo Tem cozinheiro Quer me exaltar, quer me exaltar Canta aí, canta, vim, vamo lá Vamo lá, vamo, vamo Quando o Deus vai estar normal A vida de mal e de sal Só pra se ver eu me dou o chão O meu governo vai tentar A vida é boa, a vida é Quer me exaltar, quer me exaltar O meu lugar, a natureza E a vida é boa, a natureza É a Jorge, a vida é sua Só brinja o prédio, vim, 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 vim Coração pode parar, vim, 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 vim Vamo lá, vim, 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 A CIDADE NO BRASIL